Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá rápido, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando? Tchau, tchau E aí, vamos lá Tchau 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 Vamos lá. Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Tá piscando, tá gravando, salve, salve Então é isso aí, bom dia, bom dia, obrigado pela atenção de todos vocês Tchau, tchau 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 E aí, como é que tá, beleza? Janaína, tudo bom? Então, nós vamos lá comer alguma coisa lá no shopping, chegou agora? Tchau, tem que chegar Tchau, tranquilo Tchau, tranquilo Tchau, tranquilo Tchau, tranquilo Tchau 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 Falou Marquinho, nós vamos trocando ideia Ah não vou, a noite eu vou trabalhar, tem que dormir um pouco Se não é foda Falou, é nóis Falou Marquinho Acho que precisa daquele papel pra sair Quem sou eu pra autografar, carai Nós autografamos todo dia no semáforo E aí, né Vamos, tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí, será? Cadê o... Não, faltou o Rafael, faltou o Rafael Tá doente ver? É Ah, ele já foi embora Não Tá aí, vai comer no shopping Da Ninja Verde O Thiago é da R3 Azul Acho que ele foi embora É isso aí, já fiz... já demos um rolezão lá na... No Mega Psycho, né mozão? É, verdade Agora nós vamos lá comer alguma coisa e vamos embora, né amor? Você tem canal no YouTube, irmão? Qual é o nome dele? Não tem, mano? Tem que abrir aí, todo mundo aqui tem, mano Ah, normal Uma hora você pega o jeito É, mano, se você mudar pra Duende Verde eu falo pra você, mano Fica mais sucesso Os caras, todo mundo chama Cadê o Duende Verde? Fica ruim pra mudar no YouTube? Não Tem que fazer outro canal? Não É É, dá pra mudar Dá pra mudar, o nome dá pra mudar Karena Dizem apply talking to myself will I see you again we are always running for the thrill of it thrill of it always pushing up the hills